Essa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite. Começam a tramitar na Assembleia Legislativa projetos do Executivo que tratam de gratificação para profissionais da saúde e do uso obrigatório de máscara no Ceará. Deputados avaliam pesquisa que mostra que 8 em cada 10 cidades brasileiras não se vê em condições para reabrir as escolas neste ano. Novo quartel do Corpo de Bombeiros será construído no local do desabamento do edifício Andréa. Ação educativa no aeroporto Pinto Martins reforça o uso de máscara no Estado. A partir de agora, no Jornal Assembleia. Na sessão plenária desta quinta-feira foram lidos projetos de lei de autoria do Poder Executivo. A líder do governo na casa, deputada Augusta Brito, detalhou as propostas. Cinco mensagens do Poder Executivo começaram a tramitar nesta quinta-feira. Uma delas trata da gratificação de desempenho institucional, GDI, para os profissionais da saúde. Essa gratificação é um direito do servidor de acordo com o resultado de avaliações de metas institucionais e individuais. Mas por conta da Covid-19, esse processo ficou comprometido em 2020. A líder do governo na Assembleia, deputada Augusta Brito, destacou a importância da GDI para os trabalhadores que atuam na área da saúde. Mensagem essa aqui dá a gratificação aos profissionais de saúde e tem um critério de avaliação a ser feito para que os profissionais possam realmente ter essa gratificação. Mas também devido a esse período e esse ano de pandemia, não foi possível que essa avaliação fosse feita. Então, a mensagem do governo que está aqui hoje para ser votada é exatamente nesse sentido de pedir autorização à Assembleia Legislativa para fazer o pagamento da GDI a todos os profissionais de saúde no seu valor máximo. Outro projeto do governo altera dois artigos da Lei 17.234 de 2020, que trata do uso obrigatório de máscaras. A modificação deixa claro que a obrigatoriedade vale não só para os espaços públicos, mas também para os ambientes privados, como áreas comuns de condomínios, residenciais e comerciais. Além disso, todas as pessoas que circulam no Ceará devem usar máscaras. Deixou lá especificado dos cearenses. E não só nós, cearenses, que moramos aqui, mas os visitantes que estão aqui também têm que ter essa obrigatoriedade de estar usando a máscara. Então, é só essa correção, essa mensagem, para que todos que estão aqui no Ceará sejam obrigados a também utilizá-la. A líder do governo comentou ainda sobre um projeto do Executivo que trata da suspensão temporária dos pagamentos dos contratos do Estado com a União em virtude da pandemia. Os pagamentos devem ser retomados a partir de 1º de janeiro. Quatro projetos de lei de autoria dos deputados e cinco projetos de indicação também começaram a tramitar na Casa. Na votação desta quinta-feira, foram aprovados um projeto de resolução e quatro projetos de lei. O projeto do deputado Bruno Pedrosa denomina Kixaramubim como a capital do leite no Ceará. O parlamentar ressaltou a importância do município na pecuária. Gera milhares de empregos, diariamente, uma produção que, claro, que varia, mas pode ultrapassar até 170 mil litros de leite por dia. Nós temos o rebanho geneticamente mais aprimorado no município de Kixaramubim. Nós temos aí um potencial para ser explorado ainda mais. Nós temos o município de Milhã, vizinho a Kixaramubim, que também tem a genética do seu gado melhorada. Então, para nós, esse projeto é de extrema relevância. Neste 15 de outubro, dia do professor, deputados estaduais receberam na Assembleia Legislativa docentes que passaram no concurso da Secretaria de Educação do Estado e reivindicam a convocação dos aprovados. Os aprovados no último concurso realizado para o preenchimento de vagas para o cargo de professor no âmbito da Secretaria da Educação do Estado estiveram na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira para apresentar uma pauta de reivindicações da categoria. Eles foram recepcionados pelos deputados Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a Crisio Sena, vice-presidente da Comissão de Educação da Casa, e pela líder do governo, deputada Augusta Brito. Os docentes solicitam a convocação dos concursados pelo executivo. Segundo o diretor do sindicato APEOC, existe no Ceará uma real necessidade de professores na rede pública de ensino. Nós temos um compromisso do governo do Estado pela convocação de 500 aprovados no concurso, já em janeiro. Mas nós consideramos esse número insuficiente. O Estado tem mais de 11 mil professores temporários que nós respeitamos, valorizamos o seu trabalho e achamos que há necessidade de que esse profissional também seja valorizado. De acordo com o deputado Acrisio Sena, cerca de 2.500 pessoas aguardam a convocação do governo. O parlamentar ressaltou, no entanto, que a crise provocada pelo novo coronavírus afetou os planos do executivo em todas as áreas. Nós temos que dialogar à luz de uma realidade que nós não contávamos, que foi a pandemia, para podermos ouvir do governador qual é a proposta com relação a essa realidade. Então nós vamos aguardar a reunião da Augusta com o governador para a gente poder ter um posicionamento até o final deste mês. A líder do governo na Assembleia ressaltou que o governador Camilo Santana anunciou a convocação ainda este ano de 500 aprovados no concurso. A deputada afirmou que a demanda trazida ao Legislativo será encaminhada à Secretaria da Educação do Estado. A gente se comprometeu em realmente levar até a secretária, a Eliana Estrela, a demanda deles, da convocação, para que a gente possa estar dizendo para eles e garantindo a data como o governador já fez. Então acho que é uma pauta justa e que o nosso governador Camilo Santana é totalmente sensível, tanto é que já anunciou que vai convocá-los. O Ibope divulgou a primeira pesquisa sobre a intenção de votos dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Capitão Wagner, do PR, com 28% e Luiziane Lins, do PT, com 23% estão tecnicamente empatados. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O candidato Sarto, do PDT, aparece com 16%. Heitor Ferrer, do Solidariedade, tem 6% das intenções de voto. Célio Estudas, do PV, tem 4% e Renato Roseno, do PSOL, 3%. Heitor Freire, do PSL, aparece com 1%. Anísio Melo, do PCdoB e Samuel Braga, do Patriota, tem menos de 1% cada. José Loureto, do PCO e Paula Colares, do Unidade Popular, não foram citados pelos entrevistados. Não sabem ou não responderam, somam 7%. Enquanto Brancos e Nulos, tem 12%. Agora você confere a programação dos candidatos para esta sexta-feira. Confira. Pela manhã, o candidato Célio Estudas, do PV, visita a Associação Beija-Flor e, à tarde, participa de gravação no Sindicato dos Servidores Municipais de Fortaleza. O candidato do PSL, Heitor Freire, concede a entrevista a uma emissora de rádio e assina um termo de compromisso em defesa da vida pela manhã. À tarde, grava programa eleitoral e faz caminhada pela comunidade Palfininho. Encerra as atividades no bairro Siqueira, onde se reúne com empreendedores populares. Luiziane Lins, candidata do PT, participa às 9 da manhã de Sabatina, no Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza. Uma da tarde, tem live nas redes sociais e, às três, grava programa eleitoral. À noite, a candidata concede a entrevista a uma emissora de TV. A candidata Paula Colares, do Unidade Popular, concede a entrevista a uma emissora de TV e tem reunião com apoiadores no bairro Genibaú. O candidato Renato Roseno, do PSOL, visita a feira no bairro Grande Lisboa pela manhã. À tarde, participa de live em redes sociais e de reunião virtual sobre a primeira infância. À noite, coordena a plenária no bairro Meirelles. A equipe de campanha do candidato Sarto, do PDT, faz caminhada no Barroso, às 8 da manhã. Tem reunião no Moura Brasil com a Juventude e no Comitê Central com representantes da saúde. À partir das 6 da noite, tem carreata na Granja Portugal e no Conjunto Ceará. Até o fechamento desta edição, os candidatos Anísio Melo, Capitão Wagner, Heitor Ferrer, José Loureto e Samuel Braga não enviaram a agenda de amanhã. Logo mais, no aeroporto Pinto Martins acontece fiscalização do uso de máscara. Novo quartel do Corpo de Bombeiros será construído no local do desabamento do edifício Andréa. Nós voltamos já. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Municípios no mês de setembro mostra que oito em cada dez cidades brasileiras não se veem em condições para reabrir as escolas neste ano. A consulta foi feita em 3.988 municípios. O objetivo da pesquisa da Confederação Nacional de Municípios foi retratar os desafios atuais das gestões municipais e o desenvolvimento de ações educacionais realizadas durante a pandemia e quais medidas vêm sendo pensadas para a retomada das atividades escolares presenciais. Foram consultados 3.988 municípios o que representa 71,6% do total do país abrangendo 31,4 milhões de estudantes da educação básica. O presidente da Assembleia em exercício deputado Evandro Leitão falou sobre o assunto. É algo que nos deixa, de certa forma, atônitos, aguardando as orientações dos profissionais, da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde, tanto do Estado como dos municípios. E nós temos que seguir essas orientações. Hoje, de acordo com o Estado, nós ainda não temos as condições adequadas para que nós possamos voltar a ter aulas normais, ou seja, aulas presenciais. O processo de aprendizagem está sendo afetado com o prolongamento das escolas fechadas, já que, ainda de acordo com a pesquisa da CNM, muitos alunos não têm acesso à internet. O deputado Sérgio Aguiar acredita que é preciso entender a capacidade que os municípios estão tendo na adoção e manutenção de medidas de segurança nas escolas para não permitir a disseminação do vírus entre alunos, educadores e famílias. Existem aí a grande perspectiva de que esse ano de 2020 tem que ser reavaliado pelo Ministério da Educação para que não seja considerado um ano perdido na grade curricular e escolar. Mas, principalmente, continua-se sendo a principal preocupação a retomada das aulas que possam fazer com que uma nova onda de contágio do Covid possa ocorrer, tal qual já corre a informação de que em outros países isso esteja acontecendo. Uma ação educativa acontece hoje e amanhã no Aeroporto Internacional Pinto Martins para fiscalizar o uso de máscara. A atividade está sendo realizada pelas Secretarias da Saúde e de Segurança Pública e Defesa Social. A ação tem como objetivo reforçar a necessidade do uso de máscara como medida de prevenção à Covid-19. A técnica da Vigilância Sanitária da CESA, Jane Cris Cunha, pontua que profissionais da Vigilância Sanitária e policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico vão orientar passageiros, taxistas, motoristas de transporte de aplicativos, lojistas e demais trabalhadores da comunidade aeroportuária. Ela ressalta que ainda estamos em um momento de pandemia e relembra a importância do uso da máscara para evitar a propagação do coronavírus. Nós estamos abordando as pessoas que não estão fazendo uso de máscara, explicando da importância e aquelas que ainda não possuem, nós estamos fornecendo. Porque, na verdade, o grande interesse dos órgãos fiscalizadores é que a população passe a utilizar as máscaras e, com isso, nós possamos ter mais sucesso no controle e prevenção da Covid-19 de uma forma mais rápida. O governo do estado do Ceará, por meio da CESA, vem realizando ações para detectar a Covid-19. Dentre elas, o projeto Barreira Sanitária localizada no aeroporto de Fortaleza. No terminal de desembarque, as equipes realizam a ferição de temperatura corporal, triagens, entre outros. Até o momento, 308 mil passageiros de 1.854 voos foram atendidos. Um ano depois do desabamento do edifício André, no bairro de Onísio Torres, foi anunciado hoje pelo governador Camilo Santana a construção de um novo quartel do Corpo de Bombeiros no local. Um memorial em homenagem às vítimas da tragédia faz parte do novo projeto. O governador Camilo Santana abriu a live comentando a tragédia daquela manhã de 15 de outubro de 2019. Estamos completando hoje um ano da tragédia do edifício André aqui na capital cearense. Um momento de muita dor, um momento de muito sofrimento para familiares, as vítimas, e também um momento que mostrou muita solidariedade do povo cearense, do povo de Fortaleza, da União, das instituições, da sociedade. O prédio de sete andares no bairro de Onísio Torres desabou às nove horas e vinte e oito minutos. Uma tragédia que deixou nove mortos e sete feridos. No começo da live, um vídeo em homenagem aos bombeiros que trabalharam incansavelmente no resgate das pessoas que ficaram sobre os escombros entre amanhã do dia 15 e a noite de 19 de outubro, sem interrupção. Sete pessoas foram retiradas com vida debaixo dos escombros do edifício. Camilo Santana destacou a construção de um novo quartel do Corpo de Bombeiros no local. É um novo quartel exatamente no local da tragédia do prédio. O prefeito Roberto Claudio desapropriou a área, indenizou as famílias. Então essa é uma parceria que eu quero aqui agradecer, Roberto, da parceria com a Prefeitura de Fortaleza, o seu gesto, e que também partiu da necessidade de ter a presença de mais um equipamento de uma área importante de Fortaleza para atender as demandas do Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará. O novo quartel do Corpo de Bombeiros terá 681 metros quadrados divididos em dois pavimentos e subsolo. Segundo Camilo Santana, o prédio vai contar com um projeto sustentável com energia solar, cobertura verde, por exemplo. O novo quartel vai permitir reforço operacional dos bombeiros na região dos bairros Aldeota, Dionísio Torres, Meireles, Varjota, Cocó, Guararapes, entre outros. O coronel Luiz Eduardo Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros, também participou da transmissão e relembrou os trabalhos realizados no local. Eu tive a honra e a responsabilidade de comandar aqueles 103 horas de operação no Andréa, então fica aqui no meu nome, no nome dos 1.500, 1.787 bombeiros da ativa e todos aqueles que já estão na reserva, nossa solidariedade, os nossos sentimentos, as famílias das vítimas que infelizmente não conseguimos resgatar com vida. O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron, também participou da live. Registro mais uma vez a minha gratidão, a minha admiração e meu profundo respeito por todos aqueles que integram o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Tenha certeza o povo cearense que toda vez que a sociedade precisar, toda vez que o povo precisar, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará lá estará. O prefeito Roberto Cláudio ressaltou a iniciativa da Prefeitura de indenizar as famílias e a decisão do governo do Estado para a construção do novo quartel. A gente havia depositado em juízo já o valor de R$ 1.785.000 correspondente à desapropriação do imóvel que de alguma forma também não era esse o único objetivo mas de alguma forma serve de apoio e alguma forma de indenização para aqueles que muitos perderam vidas e isso não tem valor mas muitos também perderam bens. 80% dos pacientes que tiveram chikungunya terão também dores crônicas no futuro. A constatação foi feita em uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz do Ceará e na Bahia. Apesar da população estar voltada para os cuidados com o novo coronavírus outras doenças também precisam de prevenção. É o caso da chikungunya. Maria Aparecida teve a doença em 2017 e até hoje sofre as consequências com dores no corpo e perda da qualidade de vida. Eu me considero uma jovem adulto jovem de 43 anos de idade eu sou fisioterapeuta e todos os dias eu luto contra a consequência que a chikungunya devastadamente me deixou. Eu posso dizer que a minha qualidade de vida ela tem sido reduzida em 50%. A chikungunya não deixa só dor nas articulações ela também tem a capacidade de devastar o nosso emocional. A Fiocruz realizou um estudo com 230 pessoas em cidades do Ceará e da Bahia. Os sintomas são geralmente mais presentes nas mulheres acima de 26 anos pertenças com edemas na pele e dores na região dos olhos. Um dos colaboradores da pesquisa explica que o estudo reforça aquilo que o médico e pacientes já suspeitavam. Pacientes que tiveram chikungunya tem uma chance muito importante de ter manifestações crônicas durante bastante tempo. Esse estudo mostrou isso de forma muito robusta e traz uma ferramenta disponível para a população entrar na própria internet e avaliar o seu quadro baseado nos indicadores que foram criados pelo estudo para avaliar o seu risco potencial de evoluir para manifestações crônicas da doença. Segundo o Ministério da Saúde de janeiro a junho deste ano foram notificados mais de 48.300 casos prováveis da doença no Brasil. A região nordeste apresentou as maiores taxas de incidência sendo 48,3 casos por 100 mil habitantes. A chikungunya é uma doença que pode causar sintomas como febre, vermelhidão na pele e dores no corpo. O que diferencia um pouco da dengue é uma intensidade maior dos sintomas articulares, muitas vezes, mas nem sempre e é fácil diferenciar uma da outra. A dengue, de uma forma geral, essa forma aguda das duas doenças duram cerca de uma semana. A dengue é uma doença que tem uma complicação grande de complicação nessa primeira semana. A chikungunya complica pouco, mas a complicação dela são as dores articulares que podem se manter numa proporção que vai até metade dos pacientes pode permanecer com meses ou até anos com dores articulares, com dor nas juntas que podem capacitar para o trabalho e trazer complicações crônicas. Essa doença não tem um tratamento específico, um antiviral. O tratamento é feito com medicação para dor e com medicação para inflamação e quanto mais cedo for iniciado esse tratamento e esse controle da dor, menor a chance da pessoa complicar ao final desse período e conseguir se livrar da doença bem. O Jornal Assembleia está terminando mais notícias no nosso portal al.ce.gov.br Uma boa noite para você. O Jornal Assembleia e o Jornal Assembleia e o Jornal Assembleia